É claro que as redes sociais são ferramentas muito boas pra nós, né? Pra nós, dona de casa, por exemplo, uma receita que a gente precisa, né? Uma dica, às vezes a gente tá precisando de alguma informação, endereço, localização, enfim. A rede social é ótima pra gente aprender novas coisas também. Mas isso tem um limite, né? São úteis, indispensáveis para o nosso trabalho também. Mas, gente, se a gente tiver o devido cuidado, essas ferramentas, se passar do limite, pode prejudicar muito a nossa saúde mental. E olha que tem gente que perde muito prejuízo, não é só físico, mas muito também mental. Distorce a nossa noção do mundo real. Tem gente que só vive do celular e daquilo que está vendo ali. Esse assunto é tão importante pra todas as idades. Pra isso, o nosso convidado de hoje, o psicólogo Carlos Soares, está aqui no estúdio com a gente pra bater esse papo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dani. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer, padre. Bem-vindo. Bom dia. Olha, é um assunto muito importante, né, padre? A gente estava conversando antes sobre isso. Como isso tem crescido tanto e nunca é demais falar como a gente precisa se cuidar. Como a rede social, as redes sociais, esse uso, esse abuso influencia na nossa saúde mental, Carlos? Como você falou, Dani, a rede social, ela aproxima as pessoas, ela traz informação, ela traz conhecimento e ela tem um fator benéfico. Só que todas as vezes que eu uso demais, me traz um fator maléfico, né? Eu perco um pouco da noção da realidade, eu perco um pouco da noção do tempo, eu passo a viver menos o tempo real e mais o tempo virtual, perco horas, deixo o trabalho, deixo estudos, deixo tudo de lado por conta da rede social. Então, em algum momento, ela me agrega informações, mas em outro momento, no uso demasiado, me causa muito prejuízo, né? E rede social também tem aquela questão, né? Todo mundo é bonito na rede social, todo mundo, né, passa aquela imagem positiva, mas todo mundo tem aqueles problemas. Então, se você tem uma falsa impressão de muitas coisas, né, as pessoas colocam muitas informações nas redes sociais, não necessariamente aquilo é verdadeiro. E não é mesmo, né, gente? Tem que ter noção disso. As pessoas acham que a vida da pessoa é aquilo ali que está sendo visto. E se ela não participa, ela não existe. Exatamente. E isso é tão fato, né, padre? E eu queria realmente saber, o que isso influencia na nossa vida? Você abrir, por exemplo, o Instagram, só ter gente bonita, feliz, passeando. Eu falo, mas por que eu não tenho? Ou tem trabalhos maravilhosos, são pessoas de sucesso. Então, talvez seja, né, aquele modelo para a nossa vida que influencia. Talvez isso aí vai me frustrar, isso aí não vai dizer que o meu dia a dia não presta, porque eu não tenho talentos. Como o que o senhor vê isso? Na verdade é o seguinte, a rede social, ela causa também uma baixa autoestima. Quando eu vejo alguém que está melhor do que eu, quando eu vejo alguém que está sempre feliz e eu não me sinto naquela situação, parece que eu forço um pouquinho a barra para também provar para aquela pessoa que eu estou bem, para provar para aquela pessoa que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não tenho problemas, que eu não tenho tristeza, que eu sou uma pessoa feliz. E toda vez que nós nos esforçamos para passar essa informação, para passar essa imagem para as outras pessoas, isso também me causa riscos. Por quê? Porque é ansiedade, é essa falsa impressão, esse falso eu que está sendo colocado ali, né? Então eu passo uma imagem na rede social, mas na vida real eu sou uma outra pessoa. E muitas vezes, quando as pessoas me conhecem no mundo real e veem que eu sou totalmente diferente daquele mundo virtual, isso me causa prejuízo. Por quê? Eu passei uma imagem para alguém, de alguém que eu não sou, de uma pessoa que eu não sou, mas quando eu conheço essa pessoa ou quando eu vou conviver com essa pessoa, essa pessoa percebe todos os meus defeitos. Então, a chance deles me julgarem, deles me deixarem de lado, deles praticarem alguma coisa comigo, um bullying, alguma coisa, é muito mais fácil. Por quê? Aquela imagem que eu tinha da pessoa, aquela pessoa não existe, aquela pessoa é completamente falsa. Então, em algum determinado momento, a minha autoestima é elevada, mas quando eu conheço aquela pessoa realmente, vivendo o mundo real, aquela autoestima, ela não abaixa, ela simplesmente despenca. E esse despencar me leva a muitos riscos. Ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, etc. Que é muito alto, né? Que é muito alto. Esse número também, né? É muito alto. Carlos, as pessoas vivem essa ilusão, né? De imaginar o que é a vida do outro. Sim. No dia a dia, com as pessoas próximas, a gente já fica imaginando, a gente já cria, né? Na nossa cabeça, ah, deve ser assim, deve ser assim. E a gente põe muita... A gente considera demais, realmente, as redes sociais. O que que acontece? O que que falta na pessoa, né? Vamos dizer, então, se você tem... Se está com esse problema, você se percebe assim... Eu estou falando de todas as idades, viu? Porque tem muitas senhoras que ficam em joguinho, é jogo de buraco, é jogo de card, sei lá, é joguinho de bichinho. Tem muita gente que fica ali, olha, ficcionada em algumas pessoas. É tão ficcionada que causa uma dependência muito grande. O que que falta, Carlos, para evitar esse tipo de dependência? As pessoas vivem muito no mundo virtual, porque no mundo virtual elas conseguem achar aquilo que as deixa confortável. Então, muitas vezes eu estou com um problema, mas a rede social eu procuro alguma coisa que eu não fique pensando naquele problema como uma maneira de inibir aquele problema que eu estou passando, inibir aquele sofrimento, aquela tristeza, aquela dificuldade. Só que isso tem um fator negativo. Por quê? Porque eu não penso no problema, não penso na dificuldade, só que a dificuldade está ali. Ela está existindo. Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer. Então, assim, redes sociais, elas são legais, vamos colocar nesse sentido, quando eu tenho um uso controlado dela, quando eu tenho um uso, assim, sei o que eu estou fazendo, eu tenho um tempo para as redes sociais, mas quando eu fico demasiadamente horas na rede social, eu perco o mundo real, eu perco as coisas que estão acontecendo. Tem gente que às vezes fala assim, vou ver uma mensagem de 10 minutos, quando vê, eu se passaram 3 horas e essas 3 horas podem causar N prejuízos. Eu posso perder a hora do emprego, eu posso perder a hora do estudo, a hora da aula. Você tem casos assim que você já acompanhou? Tem, tenho muitos casos. Tem pessoas que falam assim, vou olhar uma rede social por 10 minutos, quando vejo já ficou 3 horas. Porque na hora que as pessoas estão concentradas num tablet ou num computador, elas perdem totalmente a noção do tempo. Então, quando elas vão ver, já se passaram as horas, já perdeu. E aí me causam prejuízos reais. Então, o uso indeterminado de redes sociais acaba me causando prejuízo real. Como eu vou lidar com esse prejuízo? Às vezes, esse prejuízo real pode ser muito destrutivo, muito danoso, e às vezes eu consigo até salvar alguma coisa. Mas eu sempre tenho prejuízo quando eu faço uso indeterminado das redes sociais. Com certeza. Não vamos comer bem, porque é o nosso horário de alimentação, não vamos dormir bem, não vamos render bem no trabalho, porque estamos cansados, vamos de madrugada para dormir. E, claro, a rede social, sim. É uma ideia maravilhosa, como o senhor disse, porque tem pessoas de longe. Por exemplo, eu trabalhava nos Estados Unidos, o pessoal lá se comunica comigo todos os dias, amigos lá na Itália, no Brasil inteiro. Então, às vezes, você se encontra com pessoas que você faz tempo que não vê, lindo, né? Troca mensagens, perguntar como está a vida, acompanhar a vida do outro. Mas, é claro, ali também se torna, talvez, algumas redes sociais como uma vitrine, que você considera a pessoa como um objeto. Você vai ver, essa aqui não é bonita, essa aqui é feia. E vão falando coisas atrás do anonimato, coisas que jamais falaria na frente de uma pessoa, né? São comentários horrorosos que destroem uma pessoa, destroem uma alma, destroem uma vida. São terríveis. Então, o cyberbullying é verdadeiro, né? Você mexer com o outro e destruir a vida do outro, mesmo não sabendo quem é o outro. Então, você tem casos assim também, acompanha casos dessa forma, por exemplo, adolescentes, né? Então, eu podia falar um pouquinho sobre esse assunto pra nós. Acompanho e acompanho muito. Porque o bullying é aquela arte de denegrir a imagem de alguém, de xingar, de ofender, etc. O cyberbullying é a mesma coisa, só que o cyberbullying tem um agravante. As pessoas, muitas vezes, Dani, padre, elas não têm aquela noção. Tudo que eu coloco na rede social nunca mais sai. Se eu coloco uma foto no meu perfil, por mais que eu delete aquela foto, eu não deletei aquela foto. Por quê? Aquela foto vai pra um servidor da rede social e aquele servidor vai disponibilizar. O fato de eu apagar da minha página, do servidor não apaga. Fica lá, né? Então, aquela imagem vai ficar rodando. Vamos supor que alguém, um hacker entra ali. Então, todas as imagens saem. E o cyberbullying é isso, porque a rapidez da informação é muito grande. Uma coisa, quando o bullying acontece, vamos supor, no ambiente escolar ou no trabalho, acontece ali. Mas na rede social, não. Acontece pro mundo. E as pessoas não têm noção. E vai tomando uma proporção muito grande. Exatamente. Carlos, como que a gente deve tratar isso, então? Pra quem nos acompanha, às vezes, é alguém que tem alguém na família que está assim, ou a própria pessoa, né? Que talvez a pessoa nem aceite que ela está já num nível avançado, né? Porque a pessoa acha que só é adolescente ou criança, né? Pessoas que não têm algum outro compromisso mais fixo ou sério pra fazer, fica no celular. O que ela pode fazer pra começar a se desligar e tratar disso? Olha, Dani, é preciso ter um tempo pra rede social. Rede social é importante pra conhecer, tem bastante informações, tem bastante coisas interessantes. Separar um tempo pra rede social, mas não é aquele tempo que eu separo pra mim. Eu sempre gosto de falar pras pessoas que nós temos que ter um tempo pra nós. Mas esse tempo pra nós não inclui rede social. É um tempo pra eu descansar, pra eu ler um livro e etc. Fazer o uso correto de redes sociais, evitar se expor nas redes sociais, principalmente, evitar colocar coisas íntimas, dificuldades, problemas, situações na rede social. Porque muitas vezes você acha que uma pessoa está vendo, mas o mundo está vendo. Então, todo mundo que sabe os meus pontos fracos, o que eu tenho de dificuldade, muitas vezes a minha forma de pensar pode me causar o cyberbullying. Por quê? Às vezes eu tenho uma forma de pensar. Eu publico numa rede social, eu vou ouvir críticas. É claro, ainda mais esse período político, né? Exatamente. Não é momento pra isso. Então, eu vou ouvir julgamentos, eu vou... E eu tô preparado pra isso? Muitas vezes eu não tô. Eu tô colocando uma coisa na rede social pra escutar coisas positivas. Vem alguém com uma crítica, bagunça tudo. Você não sabe lidar. Aí a saúde mental vai pro brejo, né? Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem o ódio, vem a raiva, vem tudo. E muitas vezes, se eu já estou com algum probleminha, tenho dificuldade de lidar com alguma coisa, ainda publico alguma coisa nessa rede social, essa rede social ainda me fala, contrário ao meu pensamento, contrário àquilo que eu tô preparado pra ouvir, bagunça ainda mais. Aí a minha saúde mental entra naquele pico de ebulição, que é a zona perigosa. Por quê? Porque na hora que eu tô já em período de ebulição, qualquer faísca explode. Nossa. Como que vai ocasionar essa explosão, a gente não sabe. Pode ser na parte de agressividade e pode ser na parte de depressão. Nossa, e aí não tem como você se controlar. Então, enquanto você tem consciência disso, faça exercícios de você ter hora, tempo. Não, hoje eu vou entrar, eu gosto de entrar em tal aplicativo, em tal rede social. Eu vou entrar, mas eu vou ficar só 10 minutinhos, eu vou ficar um minutinho, eu vou dar uma olhadinha. Mas tá bom, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer um crochê, pintar, vou plantar alguma coisa. Mas troque essas horas por outras coisas que possam também te causar prazer, possa te fazer bem. Decida o melhor pra você, tá bom? O doutor Carlos falava uma coisa interessante também, que é guardar o tempo para si. Isso é muito importante, né? Pra família, pros amigos. Quando a gente vai sair, um restaurante, não sei, comemorar algo, vamos começar, começando por mim. A deixar o celular de lado, né? Pelo amor de Deus. Que lá me irrita tanto, a gente tá conversando e todo mundo ali no que é celular, não para, um minuto. Como eu disse, começando por mim, que às vezes eu faço também. Então nós vamos agora nos comprometer aqui de guardar tempo, né, pra nós. Verdade, padre. O Carlos. Temos que nos desligar do mundo virtual e viver mais o mundo real. Isso sim é saudável. Então faça aí um teste, viu? Pra ver o que nível você tá. Se você tá usando das suas 24 horas, quantas horas você tá usando, né? Só às vezes pra poluir a sua mente e a sua vida. Carlos, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Muito bom. Deus te abençoe. Muito bom bater esse papo. Muitos outros momentos. É verdade. É verdade. Tchau.